Tô-te contente a que dá pra ser fiel Se os consigo estragar tudo Nos amores já tá tendo fruto Baby, I'm sorry que foi por essa ideia Tô-te contente a que dá pra ser fiel Se os consigo estragar tudo Nos amores já tá tendo fruto Baby, I'm sorry que foi por essa ideia Tô-te contente a que dá pra ser fiel Um motivo, procuro a roadmiss Que foi minha vontade própria Bem, logo forçar-me a his Já me tapa tão e esbota Perseguição e ciumera Yo, baby, tô-te contente a me avisar E bota-te mano na brincadeira Agora eu ia no que é que já dá E a roadboca já-me beijar E outro corp já-me toca E boa joia, boa roia Agora eu ia te contente a me avisar Como eu ia te fazer sofrer Fla-me toda vez que um gajo falope Que um dia a cena tá acontecendo Será que vou parar pra pensar Tão-te vez que um gajo sofrer mais bom Já me tive de pensar na tua cor Tão-te vez que um gajo sofrer mais Já me tive de pensar na tua cor Já me tive de pensar na tua cor Tão-te contente a que dá pra ser fiel Ou se os consigues traga tudo Nos amores já ca tem fruit Maybe I'm sorry que foi possível Que dá pra ser fiel Que dá pra ser fiel Tão-te contente a que dá pra ser fiel Ou se os consigues traga tudo Nos amores já ca tem fruit Baby I'm sorry que foi possível Que dá pra ser fiel Que dá pra ser fiel Na hibea Com relação terminada E bebe já me falava bloclar E aquele baby não tá apaixonada Tau-te com o visor, babe Tau-te com o estra, babe Que dá pra ser fiel Tinha-me controla, amém Perguntando porquê Com comentei com a traição E se passou por feeling Respondei bom ou não Que que foi em vão Que é baby I was missing Ok, vamo fazer que Pra relaxar um pouco de bom bem E aquele lot, babe Vamo sentir como tava a seguir o wrong way Um tinta curte e chill Um curte e ser boca Ser cara, ser corpo Um curte e ser bum bum Até nessa forma de ser Um tinta pensa duas vezes Na transformar na torna ninguém no ombro It is what it is, baby Acabo a fazer este final Vou merecer You deserve it, girl Tão-te contente a que pude ser fiel Tão-te contente a que dá pra ser Fiel O se os consigues traga tudo Nos amores já cá tem fruit Baby I'm sorry que foi possível Que dá pra ser fiel Que dá pra ser fiel Tão-te contente a que dá pra ser fiel O se os consigues traga tudo Nos amores já cá tem fruit Baby I'm sorry que foi possível Que dá pra ser fiel Que dá pra ser fiel Tão-te contente a que dá pra ser fiel O se os consigues traga tudo Nos amores já cá tem fruit Maybe I'm sorry que foi possível Que dá pra ser fiel Que dá pra ser fiel Tão-te contente a que dá pra ser fiel O se os consigues traga tudo Nos amores já cá tem fruit Maybe I'm sorry que foi possível Que dá pra ser fiel Que dá pra ser fiel Que dá pra ser fiel Obrigado.